Salve pessoal, sejam bem-vindos ao PortoJogos, eu sou Thiago Rezê e no vídeo de hoje todas as informações da nossa nova Mega Atualização que tá chegando aí, tá curioso? Então bora pra esse vídeo! E aí, tudo bem com vocês comigo? Tá tudo maravilhosamente bem, apesar da Cami de hoje não ter falado que é uma Mega Atualização, sim, isso aqui pra mim é uma Mega Ultra Hiper Atualização e nosso joguinho vai mudar muito! Bom, essa nota desenvolvedor, ela é bem longa, tá? Eu não vou ler ela toda na íntegra pra vocês, não faz o mínimo sentido, mas é claro que eu vou comentar e explicar. Lembrando, algumas coisas ficaram meio duvidosas, eu não entendi perfeitamente, então já peço desculpa caso eu dê alguma informação que não esteja tão precisa assim. Normalmente a gente vê melhor as coisas quando a atualização sai. E obviamente, quando que sai a atualização? Na próxima atualização, então vamos esperar aí a próxima vez que o jogo for atualizado, que deve ser semana que vem, talvez domingo, segunda ou até quinta, mais ou menos, isso aqui deve entrar. Primeira coisa, o seu joguinho vai mudar e você vai, em vez de ter o nível máximo como 50 de jogador, agora vai passar para 100. Sim, faz bastante tempo que o Summoners atualizou que era o nível máximo 40, depois para 50 e tá aí, acho que pela nota que tá, desde 2016. Não sei se a data tá extremamente precisa, mas a Campo de Hoje com certeza tem essa data lá, eu não me lembro exatamente quando mudou para nível 50. E CJ, qual a primeira modificação que a gente vai ter por aumentar o nível? A primeira coisa, e não é somente isso, é o máximo de energia. Basicamente, hoje em dia a gente tem o máximo aí de 140 no nível 50, obviamente que aqui não tá contando as estátuas. E quando a gente chegar no nível 100, a gente vai ter um acúmulo de 240 energias. Com os edifícios, as estátuas lá, vai passar para 300 a nossa energia máxima, muita energia para a gente farmar. Pronto, entendido até aqui, é basicamente isso no nível, pelo menos nessas energias. Agora o grande pulo, e meu Deus, aqui eu tenho muitos comentários para fazer. Meus amigos, vocês não terão mais que upar, fazer a arena para melhorar lá seus totens, e nem mesmo o GVG para melhorar as bandeiras de guilda. Você não tá ouvindo errado, isso não é primeiro de abrir, eu até achei que era, não é que eu abri a nota aqui, mas é isso aí mesmo. Claro que eu vou te dar mais detalhes como isso daqui vai funcionar. Primeira coisa, totens morreu, eles vão mais ou menos que sair do jogo, eles vão virar somente objetos de decoração. Então aqui a gente já tem o primeiro ponto, você agora, quando começa uma conta principalmente, você não tem que fazer aquele rush maluco, ai meu Deus, eu vou gastar energia aqui na arena, vou upar, vou rushar, gastar cristal, preciso upar meus totens. Não, calma lá que vai ser um pouquinho diferente. Mas é claro, para você já não ficar perdido nessas informações, como é que vão ser o up aí dos totens e bandeiras? Vai ser em relação ao seu nível de conta. Então conforme você vai upando o nível do jogador, você vai ganhar pontos para deixar tudo lá full. Os buffs ainda vão existir, só que eles vão estar em outro lugar no jogo. E como você já deve imaginar, ao chegar no nível máximo de conta, nível 100, você vai ter pontos suficientes para deixar tudo, tudo, tudo full mesmo. Até totem de planta misteriosa, todas as bandeiras de tudo, vai ficar completinho a sua conta. Então basicamente, meio que só vai precisar você farmar, fazer seu gigante, fazer seu dragão e tudo mais, para ir upando a conta. E no final das contas, tudo vai estar perfeitinho. Mas vamos aos primeiros pontos, e temos muitos pontos aqui. Segundo, na nota aqui, em algum lugar da nota aqui da Camtos, eles falaram que perceberam o feedback do último evento. E eu fui bem claro, quando eu gravei o vídeo sobre o evento, que o pessoal não ia comprar as outras recompensas, apesar de terem recompensas boas. E ia todo mundo focar em totes. Eu acho que nem a Camtos percebeu, ou esperava que isso ia acontecer, mesmo sendo meio que óbvio, né? Sim, todo mundo foi, focou para tentar upar os totes, colocar tudo no nível máximo. A galera rushou pra caramba, e era realmente a melhor opção. Então, vendo isso, a Camtos finalmente entendeu que totens e bandeiras, principalmente totens, é um grande limitador de contas. Eu sempre digo isso, que o maior problema pra você começar no Summoners, é o totem. É a única coisa que acaba atrasando a sua conta, que acaba te deixando pra trás, te deixando em desvantagem quando você vai entrar no PvP. Porque primeiro é um farm chato, é um farm muitíssimo demorado. A pessoa vai levar aí, jogando mais ou menos, mais de dois anos de contas, pra deixar tudo upadinho perfeito. Sabendo disso, isso não existe mais. Então, ah, CJ, vou começar uma conta nova? Vou precisar do patote? Não. Então você pode fazer 300 milhões de contas, que você só vai upar ela, e vai estar tudo perfeitinho. Você já vai estar apto a participar do PvP. Você não vai se sentir mais atrasado. Então, colocar uma conta forte, depois dessa atualização, vai ser uma coisa muito natural, muito rápido, e muito mais tranquilo mesmo. É, meu jovem, se você tá afim de começar no Summoners, eu acho que agora vai ser uma boa hora. Fora que deve vir eventos ainda de final de ano, que deve dar uma gostada bacana. Aqui, eles explicam que os totens, agora eles vão virar uma parte aí no jogo, que são pontos de habilidade. A cada nível que a gente passa, a gente ganha pontinhos, a gente gasta um pontinho pra fazer um upgrade em todos os buffs. Tem a tabelinha aqui de tudo de conteúdo de totens, bandeiras que dão buffs aí no jogo. Temos, inclusive, lá a planta misteriosa mesmo, torre arcana, totem de HP, defesa, bandeira de guilda que dá poder de ataque, defesa, totem, lembro, tem tudo aqui. Tudo que tem no jogo vai estar específico lá nos pontos de habilidade. Inclusive, você ainda pode resetar esses pontos aí, que você que tá upando a conta, ah, coloquei em lugar errado, você tem um reset gratuito pra recomeçar tudo de novo. E no futuro, se você quiser resetar, ainda pode pagar 300 cristais. Acho que talvez nem precisava muito disso, mas tem a opção lá. E pra você também não rushar uma propriedade totalmente no início do jogo, eles colocaram uma limitaçãozinha aqui, que você, no nível 20 de conta, você só pode upar os buffs entre o nível 1 e 5, o nível 30 entre o 6 e 10. E sim, quando você chega no nível 50, você já começa a poder colocar algum desses atributos, desses ex-totens, no nível máximo, que é o nível 20. A primeira pergunta, ah, CJ, não tenho meus totens tudo full. O que vai acontecer? Todo mundo vai ter os totens resetados e você vai receber pontos aí para distribuir e upar eles. Essa é a parte da nota que eu não entendi perfeitamente. Eu vou explicar mais ou menos, mas provavelmente eu vou estar errado. Quando sair a atualização, a gente vê direitinho como vai estar funcionando. Mas tem uma tabelinha, e é nessa tabelinha que eu não entendi muito bem, que quando você está no nível 50, com tudo, tudo upado, você vai receber 400 pontos de volta. 400 pontos são os pontos suficientes para você deixar tudo full. Uma pessoa que começa uma conta nova do zero, ela vai coletar 400 pontos quando chegar no nível 100. Ao longo dessa jornada, vai pegando aí pontinhos, obviamente. Então, se você está, no caso, que está com tudo full, você vai pegar os 400 pontos, vai deixar tudo full novamente e vida que segue. E você ainda vai ter um bônus, já que você não vai ganhar mais pontos de upado 50 ao 100. A cada nível, você vai ganhar 1ms. Então, vão ser 50ms aí para você chegar no nível 100, bem bacana. A parte que eu não entendi tão, tão bem assim, é essa daqui. Se você está no nível 50, mas não tem tudo full, você vai ter um reembolso aí de 150. Eu não sei o que eles vão levar em critério de não ter tudo full, tudo upado. Sei lá, deixei minha planta misteriosa nível 19, então eu vou pegar só 150 pontos? Eu acredito que sim, mas aí, para ter certeza, depois que a atualização sair. Mas, basicamente, todo mundo aí vai ter pontos reembolsados. Quem está tudo full, vai deixar tudo full instantaneamente. Quem não tem tudo full, vai receber pontos que devem ser relativos aos totens que já estão upados. Ou melhor, ao nível de conta e tudo mais. No fim do fim das contas, todo mundo, absolutamente todo mundo, que chegar no nível 100, automaticamente vai ter todos os totens, buffs, todos full. Então, vai estar todo mundo equilibrado no jogo. E isso, obviamente, é o mais importante aqui. Tipo, tem alguns fluxogramas aqui de reembolso e tudo mais. Aí, talvez você dá uma lidinha com mais calma e tenta entender os pontos que você vai receber. Aí, como diz agora, os edifícios vão ser redirecionados para uma lojinha como objetos de decoração. E aqui tem uns custos para você comprar eles. Mudanças no caminho do evocador, por causa dos totens e tudo mais. Isso daqui é normal. E se isso para você já não foi o bastante, tem mais surpresinha bem agradável aqui. Camp 2 vai bufar aí nos abismos o drop das runas. E dessa vez ela deu números. Ela não falou somente, vamos aumentar consideravelmente. Não. O drop de runas legends vai ter um aumento de 2.4 vezes. Não é porcento. E bom, pelo número, isso daqui é muito bom mesmo. Outra mudança importantíssima, e eu comentei quando isso daqui entrou no jogo, que não fazia sentido você só dropar a garra da besta e o chifre da besta na raid. Eu acho que a Camp 2 também entendeu que isso daqui não fazia sentido. E agora o chifre e a garra você vai dropar também fazendo as bestas. O que é excelente, principalmente para quem está começando no jogo, que às vezes ou uma besta não está muito safe, ou a raid não está muito safe. Você pode utilizar esses materiais para craftar grinds e também gemas para acertar seu time. Isso daqui realmente muda bastante, te dá muito mais flexibilidade. Como por exemplo, em besta, tem uma besta que está indo muito bem. Sei lá, minha besta de vento está fazendo muito maravilhosamente bem. Dá uma focadinha maior nessa besta, pega lá os chifres, pega as garras e crafta as gemas e grinds para talvez melhorar seu time de raid. E com isso, eles também falaram que os chifres e também as garras vão ter um aumento considerável na chance de drop. Porque realmente isso aqui vinha muito raramente e agora vai vir com muito mais chance. Segundo eles, aqui falam que vão aumentar a chance em cerca de 3 vezes para a garra e em 2 vezes para o chifre. Também teremos uma melhoria na chance de drop de grindstones e gemas lá na nossa raid. Outra mudança importantíssima que agora na raid a gente não vai mais dropar mana no espaço onde poderia vir uma grindstone ou gema. E o que é bem frustrante, às vezes você vai lá, faz sua raidzinha, vai mana, 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 cadê minhas gemas? Quer dizer, cadê minhas grinds, né? Já que na raid não vem mais gemas. Isso não vai existir mais. Você ainda vai continuar dropando a mana, só que ela não vai mais ocupar um slot. Vai ser como está fazendo lá seu gigante e tudo mais que a mana vai contando lá em cima. E já nas bestas, a chance de drop e gemas será reduzido bastante a chance de vir às raras. E vem muita rara lá mesmo, isso aqui é bem legal. Agora vender também as grindstone e gemas vão dar mais mana. Já tinha sido buffado isso aqui antes, agora vai ter mais um buff ainda. E se você acha que já dava pra sair desse vídeo que acabou as novidades impactantes, não meu amigo. Não, agora a gente vai ter a batalha de repetição com 30 vezes, 30 runs. Agora sim você não vai precisar se limitar a comer somente miojo fazendo seu gigante. Já dá pra fazer uma carninha, dá até talvez pra fazer um arroz que você não vai ter que ficar voltando toda hora no celular ou no PC para dar o replay. Obviamente a gente vai ter mais energias acumuladas, agora 300 energias. Então faz todo o sentido aumentar essa quantidade de runs aqui. Ainda vai ter a opção de você fazer 10 vezes, mas temos um botãozinho aqui para ligar o 30x. Agora já quero o 50x também, campo de hoje. Na verdade me dá um 200x que eu só abro o jogo uma vez, deixo farmando, depois eu volto lá e acabou meu farm no Summoners. Aí você deve estar falando, ACJ, meu time não está 100% ainda, de vez em quando e nunca ele dá uma falhadinha. Vou colocar esse 30x lá, vou sair, vai falhar na primeira, vou achar que está farmando e meu jogo vai dar ruim. Não, temos uma atualização para isso também. Agora você vai poder falhar até duas vezes na sua run antes que o farm seja cancelado. Obviamente se você falhar 3x o farm vai parar também, mas aí você tem que dar uma olhada nas suas runas, né? Já que se em 30 runs falhar 3x, talvez seu time não esteja tão tão bom assim, né? Mas é legal isso aqui não parar o farm, que às vezes pode acontecer. Mesmo um time muito, muito safe, às vezes coisas acontecem, aquela RNG absurda que tudo dá errado. Então se der errado, ele continua e vai para a próxima desde que fique limitado a duas vezes. Aqui, meu Deus do céu, eu estou chorando com isso daqui que vai me facilitar horrores na minha vida. Essa aqui foi a parte mais mal explicada da nota, mas dá para deduzir como vai funcionar. Eles explicam que conforme a gente sobe de nível, melhora a conta, a gente vai ficando mais criterioso com as runas. E isso é bem verdade que eu sempre falo com vocês. Quanto mais forte a conta, menos runas você acaba ficando ou tentando upar. E como eles falam, com 30 chances aí, 30 runs, vai ter muito mais runas para a gente analisar. E às vezes é chato, né? Tem que ficar olhando runa por runa, já que os filtros que a gente tem, talvez não sejam suficientes. Eu sonhava com filtros para colocar mais substatus, ou melhor, adicionar substatus, excluir algum set, alguma coisa. Eles não deram muitas informações como isso daqui vai funcionar, mas é o que deu para entender exatamente o sistema que eu estava sonhando. De a gente poder colocar condições adicionais para se vender uma runa. Então eu acredito que vai ter condição lá, eu não quero ficar com runa que venha com 4 de speed, 4 de taxa, não quero que uma runa energy com 4 de taxa eu fique. Eu acredito que vai dar para colocar todas essas condições. O que se torna uma maravilha, né? Porque normalmente você já deve saber que tipo de runa que você não quer na sua conta, que você nem uparia. E já conseguir fazer essa venda, excluir isso tudo do farm é maravilhoso. Depois que eles colocaram essa venda automática, eu já fiquei muito mais feliz no meu summon, já que eu consigo pelo menos vender todas as azuis, todas as flats. Mas, como eu disse, senti a falta de mais condições, principalmente para os substatus mesmo. Esse aqui eu vou ver como vai sair, mas provavelmente eu espero que tenha várias condições lá para colocar. Eles falaram aqui exatamente que você vai poder definir o máximo, o mínimo, e isso é ótimo. Mas eu espero também que tenha condições, olha, eu não quero nenhuma runa, por exemplo, de endory que não tenha pelo menos 6 de taxa ou 6 de speed. Que normalmente é o tipo de runa que eu nem chego a upar se não tiver essa condição. E por fim, aqui, a gente tem eles avisando que a nossa próxima atualização viria a Fortaleza de Aço Abismo. Eles estão dando uma adiadinha nisso daqui. Não vai ser agora no início de novembro, e sim no final de novembro. Então, com certeza, a gente vai ter uma atualização agora do início de novembro. Que vai vir todas essas novidades surpreendentemente maravilhosas. E lá no finalzinho de novembro vai vir lá a Fortaleza de Aço. E no final, provavelmente de dezembro, início de dezembro, vai vir a cripta da Justiceira Abismo. Tomara que a Campo de hoje não pese muito a mão na dificuldade dessas duas masmorras. E também comentando sobre isso, eles estão fazendo ajustes também no drop e tudo mais da cripta e da Fortaleza. Principalmente Capro Abismo. E também esse sistema de filtrar, auto vender tudo, também vai ser aplicado aos artefatos. O que é maravilhoso, já que no artefato a gente só tem o filtro de vender por raridade, né? Só vendo lá as azuis, mas ainda assim eu tenho que olhar artefato por artefato. Não consigo tirar aqueles sanguessugas que vem com só um upzinho, que eu não fico com nada daquilo. E às vezes é chato, né? Sair vendendo artefato. Então, vamos ter filtro também pra isso. Obviamente que tem vários outros detalhezinhos menores, sutilezas nessa nota. Que eu até recomendo que vocês leiam. Eu peguei somente os pontos altos, o que é realmente impactante, importante pra você saber. E tem agora os meus comentários rápidos. Primeira coisa. Novamente a Come to Ace fez algo pra gente desistir um pouco dos summoners momentaneamente. Por que que eu digo isso? A partir do momento que tem essa atualização, esse aviso de atualização, a gente sabe o que vai mudar, o que vai entrar. Nesse momento não vale a pena ficar farmando que nem um maluco nos summoners antes de sair a atualização. Primeiro, a chance de drop vai ser melhorada. Então, você vai querer gastar energias quando isso daqui for lançado. Ter mais chance de pegar runas ou qualquer coisa melhor. Por isso, somente já não valeria a pena dar refil. Significa que não vale a pena farmar. Entra no seu jogo, gasta as energias do dia, faz seu evento. Valeu, falou, some do summoners. A menos que você queira fazer seu PVPzinho, obviamente. Mas ficar gastando no farm, segura a energia aí. Segura o cristal. Segundo ponto que você deve segurar seus cristais e energias é pra upar o nível de conta o mais rápido possível. Segundo a Campo de Hoje, vai levar em média de 10 a 40 dias pra alguém que tá do nível 50 chegar no nível 100. É tipo um espaço bem amplo, né? 10 a 40. Tem aí um gap bem grande. Vamos ver quanto tempo, na realidade, a gente vai upar o nível de conta. Upar o nível de conta, somente farmando. Sempre foi assim e eu acho que por hora, pra sempre será. Tomara que essa atualização chegue o mais rápido possível, exatamente pra gente poder voltar aí o nosso farmzinho. Senão a gente vai ter que ficar lá só entrando. Isso já aconteceu uma vez no jogo. Olhando pra cara do summoners, gastando nossas 200 energias e volta no dia seguinte. Mas então é isso, meus amigos. Esse aqui é o videozinho de hoje. Como eu disse, muito empolgado, muito animado. Novamente, a Campo de Hoje tá me surpreendendo bastante esse ano, bem positivamente. Olha, tô ficando bobo aí como o pessoal de lá anda trabalhando e realmente tá trazendo coisas muito boas pro summoners. Isso daqui vai melhorar muito a qualidade de vida, principalmente pra novos jogadores. Nossa, sensacional. Você não precisa mais estar limitado, tá sendo nivelado por baixo, pelo fato da sua conta ser nova e você não conseguir ter todos os seus totens full. Se fosse somente isso, atualização já seria gigantesco. Mas como deu pra ver, muita coisa a mais e maravilhosa vai ter aí. Olha, esse ano tá realmente um bom ano pra jogar aqui, Samuelzuó. Mas é claro, né, que se você gostou desse vídeo, isso daqui foi útil pra você deixar de comentar, like, favorito e compartilha com seus amigos. Que tudo isso ajuda bastante o canal daquela subidinha. Muito obrigado a todos. Eu vejo vocês na próxima e fui! Eu vejo vocês na próxima e fui!